. . . . . . . . O que cê daqui é? Parece o barulho que sua mãe fez ontem Ele confundiu minha mãe com as putas dele Não, não, eu não! Eu não sei o que você chega Eu não sei o que você quer que você quer que eu tenha Eu não sei o que eu estou fazendo É isso aí! Cê não te ouvir! É isso aí. Cá não, cá não, cá não, cá não. Calma, cá não! Meu Deus. Meu Deus. Eu não vejo com o Naif! É isso aí. O que é que é isso? Bennett Bem 10 B jobous B Thiobo Xito Latino Veio Foot Ca Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.